Hey, sejam bem-vindos a Yo-Kai Watch. No episódio de hoje nós iremos atrás do próximo Gemanian Topenian. E o que eu tô fazendo aqui no Infra-Diferno? Ah, eu não faço a menor ideia. Vamos então pegar o nosso sino de topazio, sino amarelo, eu não sei se vocês sabem, mas topazio é amarelo. E lá nós iremos então partir para um local muito, muito escondido, onde fica o Topenian. É sério, se vocês querem conseguir todos os Gemanians pra vocês também no seu save, eu acho que vocês têm que ir atrás de um tutorial ou continuar nesse vídeo, porque esse é o Yo-Kai mais difícil de se encontrar. Não que seja, uau, que incrível de difícil, não é difícil, mas... Adivinhar onde ele tá é um pouco esquisito, então pelo menos vocês deveriam procurar um tutorial na internet ou assistir esse vídeo aqui que eu vou estar mostrando pra vocês onde ele fica. Enfim, Topenian, o Dibanyan de topazio, o Dibanyan amarelo. Eu tô muito ansioso pra ele, porque quando conseguirmos ele, vai significar que só falta um Dibanyan para completarmos a nossa lista. E é o meu favorito, certo? Porque eu já peguei o Rubinian, Emanian e o Sephanian. Agora falta o Topenian e, por fim, o meu favorito e o que vai completar essa saga dos Gemanians. Enfim, Miracle, primeiro eu quero que você me leve para algum local perto da minha casa, mas não necessariamente da minha casa. Seria legal se você me levasse pra... Deixa eu ver... Algum lugar perto daquele cara que vende peixe. Eu acho que vai ter que ser aqui no banco mesmo, é o lugar mais perto até onde eu saiba. Enfim, eu tenho todos os salmões, os choice tunas, na verdade, que... Não é salmão, é choice tunas, que o Dibanyan precisa pra poder pegar eles. Eu tenho seis, é mais do que o suficiente. Mas eu acho que eu tô indo pro lado errado, calma aí. Ahn, não. Pera, não é aqui. WTF? Eu tô me perdido. Onde que fica... Eu jogo esse jogo há praticamente quatro meses. E eu tinha me esquecido de onde esse cara ficava. Enfim, eu tenho todas as choice tunas que eu preciso para pegar os próximos Gemanians, mas eu quero comprar mais. Porque eu estou preparando uma batalha um pouco mais difícil para os próximos episódios. Então, apenas fique comigo e vocês vão me ver sofrer um pouco. Talvez, se eu botar isso em prática. Enfim... Ahn... Se você me dá licença... Por um segundo, o dever tá me chamando. Meu santo Nix do céu. Eu só fui no meio de fazer minhas necessidades e essa senhora que teleporta ficou aqui me olhando esse tempo todo. E eu vou embora daqui. É... O último boss que eu quero enfrentar vai ser essa senhora que fica teleportando de um lado para o outro. É sério. Olha só, ela tá ali no banco de novo. Vocês viram? Ok. Esse jogo tá ficando muito assustador. Ela tá me seguindo e eu tenho provas pra isso. Ela é o boss final de Okai Watch 4. Eu posso provar. Certo? Level 5. Eu já descobri o seu segredo. Enfim. Com Miracle, nós iremos para Downtown Springdale. Dessa vez sim eu posso começar o episódio na... Eu deveria começar o episódio... Aliás, é... Blossom Hills. Eu não vou dar um salve para o que deu. Eu deveria ter começado o episódio dessa vez aqui na Timers More. Porque é aqui que nós vamos tomar partido para pegarmos o próximo dia amanhã. Que fica em um local bem escondido, como eu já falei. Então, se você quiser acompanhar esse vídeo para descobrir aonde ele fica. Você vai querer sair da Timers More e subir para o norte. Você vai seguir todo esse caminho aqui de rua. Virar a sua esquerda. Seguir para o seu oeste. E então... Quando eu... Uh, tem um Yokai de Rank B ali. Enfim. Você vai descer aqui. Seguir para cá. Olha a senhora de novo. Meu Deus do céu. Eu não tô gostando nada disso. Enfim. What the fuck? Tem ela ali de novo? É sério. Eu não sei mais qual é desse jogo. Enfim. Aqui está o Topanion. Bem aqui atrás das casas em Blossom Hills. É um pouco difícil de se encontrar. Então, agora vocês já sabem como encontrá-lo. Apenas seguindo isso. O que foi agora? Você vai lutar comigo? Não quebra as minhas expectativas. Se você quer batalhar, a comida fica muito mais gostosa depois de uma luta. Tá legal. Vamos batalhar. Eu espero conseguir você de primeira. Isso me pouparia muito tempo. Mas, se não for de primeira, não tem problema. Ainda tem sempre uma segunda vez. Só não me faça ficar aqui uma hora até conseguir você. Toma o seu Choice Tuna. Fica feliz aí. Vamos enrolar um pouco até aparecer o Wisp com o coração. Então... Ai, meu Deus do céu. Pink Pooh. Eu sinto muito. Ele parece ser a propriedade de raio. Meu... Foi só o Pink Pooh morrer para um hit que todos os meus Yokais começaram a entrar em uma hora de quarta. Tudo bem. Ahn... É, aparentemente ele é da propriedade de raio. Será que ele tem muita defesa? Aparentemente sim. Ele tomou um de dano para a Caçanuva. Não que ela seja... Ok, ela tomou 65 agora. Ahn... Eu não estou entendendo. Uh, ok. Eu consegui o coração. Beleza. Essa é a minha chance, pessoal. Eu estou com o máximo de chances possíveis. É, esse cara realmente tem bastante defesa. Que legal. Eu estou com o máximo de chances possíveis para conseguir ele para o meu lado. Dei o Chalcituna. Eu estou com o Smoothie, que é a Sanuva e a Pink Pooh aqui do meu lado. E... Oh, shit. Ele matou o Gilgurus. Isso não é bom. E eu consegui também o Wispie de coração. Então, por favor. Me diga que eu vou conseguir você de primeira. Eu tenho as melhores chances possíveis agora para você vir ao meu lado. Então, não me decepciona, cara. Diz que... Meu Deus, eu estou sem dinheiro algum depois de ter comprado tantas aquelas Chalcitunas. E não. Ai... Eu não acredito que... É sério. Foi a situação ideal eu ter pego ele logo de primeira com o Wispie de coração. Mas... Ai, que droga. Eu vou ter que fazer de novo isso e voltar. Ai, meu Deus. Eu odeio a minha vida. Tá legal. Eu já estou vendo que eu vou ficar aqui horas e horas. Mas... Não tem problema. Eu... Eu me divirto fazendo esse trabalho. É super divertido jogar em Yo-Kai Watch e gravar a saga dos Geminis. Uhul. Tá legal. Vamos trocar de novo para Pink Pooh, Cassanova e Smoothie. É claro que ele matou o Gilgores. O Gilgores estava a um hit de morrer. Por que eu fiquei tão surpreso antes? Vamos lá, pessoal. Vamos só enrolar para ver se a gente tem a sorte de conseguir outro Wispie. Foi assim que a batata começou. O Pink Pooh morreu também naquela vez. Então, talvez a gente tenha a sorte de tudo se repetir. Mas, no final, vocês não estão ao meu lado. Por favor, me diz que isso é verdade. Eu achei na minha mesa com muita força agora. Espero que vocês não tenham ouvido. Ai, meu Deus do céu. Não que eu esteja esperando um Wispie aparecer com o coração. Porque as minhas chances são de 20%, eu diria. Ou 15%. Se são 5 itens que podem aparecer, então são de 20%. Mas, não é como se eu fosse conseguir ter ele ao meu lado. Conseguir um Wispie de coração. Porque vocês acabaram de ver na última vez. A primeira tentativa. Eu não consegui. Ai, meu Deus do céu. Não seria nada mal. Ok. Não seria nada mal, como eu ia dizendo. Conseguir um Wispie de coração. Mas, não mudou muita coisa na última. Eu só precisava contar com a sorte. Então, vamos contar com a sorte aqui. Eu não consegui um Wispie de coração. Mas, eu tenho Smurf. E, eu dei Tio Icitorão. Eu dei Tio Icitorão para ele. Meu Deus, eu... Eu não me lembro agora. Eu espero ter dado. Porque, se eu não dei, foi um grande vacilo meu. Mas, enfim. Holy shit. Segunda vez. Segunda tentativa. E, eu acho que eu não dei. Eu não sei se eu dei ou não. Eu não me lembro, mas se eu dei ou não. Já se estourou para ele. Enfim. Seja bem-vindo. Tio Icitorão. Ai, meu Deus. Eu não vou conseguir todos os animais dele. Tio Icitorão. Ai, meu Deus. Eu preciso ser chamado para o level 5. para ser o dublador de Yokai Watch. Não. Tá legal. Eu poderia, pelo menos, sugerir os dubladores de Yokai Watch. Porque, minha nossa. Tem jibanes aí com voz mais grossa do que a do Darumatio. E isso é muito, muito errado. Mas, enfim. Nós conseguimos agora o Tio Panion. Que, aparentemente, gosta muito de comer. Está decidido. Eu vou com você agora. Seja bem-vindo à equipe do Tio Panion. Agora só falta um dos seus amiguinhos para se juntar a nós. E agora que eu consegui ele para o nosso lado. Nada melhor do que mostrarmos o seu ultimate em algum Yokai sortudo. Que não vai querer nem um pouco enfrentar um Yokai nível 10, não é? Então, onde será que deve ter algum Yokai aqui? Um felizardo. Para lutarmos algum de rank alto. Eu primeiro tenho que trocar ele, na verdade. Vamos mostrar tudo isso para vocês. Pois os meus vídeos têm ficado super curtos. Super curtos mesmo. Diferente de outros vídeos que eu faço. Que são completamente o oposto. Mas, agora, com ele na minha equipe. Meu Deus do céu. O meu mediano está tão bonito. Com todos os d-bunners. Com todos os d-monners aqui. Eles estão tão coloridos. Legais. Mas, não até conseguirmos o último d-bunyan. D-emanian. 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 Não até conseguirmos ele. Teremos todos. E ficará bonitinho no meu mediano. E eu vou preparar uma batalha muito legal para vocês. Mas, agora, vamos procurar algum Yokai sortudo para nos enfrentar. Tem algum aqui? Não. Não tem. Alguém quer nos enfrentar? Alguém? Por favor, me diz que você vai ser o nosso sortudo. O nosso ganhador da Mega Sena. Cadê você, meu amigo? Ok. Você aí. Eu não sei se eu tenho você, na verdade. Seria interessante pegar você. Eu queria poder fazer esses episódios extras do pós-game. Principalmente esses dessa saga repetida. Apenas pegando outros Geminians. Eu queria poder fazer eles em paralelo com a minha busca para completar o medallion. Mas, eu acho que seria demais. O episódio seria muito longo. Ou não, dependendo da minha edição. Mas, de qualquer forma, é a hora de mostrarmos o saltimates do Topanyan. Vocês já devem estar acostumados. É o saltimates Palms of Fury do Gibanya. Mas, Glittering Palms do Topanyan. Em amarelo. Ou dourado. Como queiram chamar? Não, não é dourado porque é Topaz. Mas, é. Vocês entenderam. A cor primária. Tá legal? Não. Não. Não me odeiem. Por favor. E aí está o saltimates do nosso querido amigo Topanyan. Que é o mais fofo até agora. Eu não sei qual é a voz do próximo Yohai que nós queremos pegar. Mas, já falando dele. Eu acho que está na hora de dizer o nome do nosso próximo e último Geminian que iremos capturar. Que é o Dianian. O ultra raro de Bunyan. De diamante. Eu estou tão ansioso para pegar ele. E eu espero que vocês também estejam. Pois, quando conseguirmos isso. Eu vou preparar algo super legal para fazermos. Com todos esses cinco amiguinhos. Enfim. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio de Yo-Kai Watch. Espero ver vocês também no próximo. Se vocês gostaram e estão gostando dessa saga. Divulguem com seus amigos. Eu acho que eles gostariam de conversar com vocês sobre Yo-Kai Watch. Eu não sei. Eu não tenho amigos já. Bom tempo. Enfim. Eu vejo vocês no próximo episódio de Yo-Kai Watch. Muito obrigado por assistir e... O Esper... O que é isso na sua...